Meu pai, meu pai estava fotografando alguma coisa lá, e o Benedito estava lá, meu pai era amicício do Benedito, eu ia ao Rio de Janeiro, conversava com o Benedito e tal. Meu pai era uma figura, você não faz a ideia de como era meu pai, meu pai era um ser complexo. Você pode imaginar um cara que era fotógrafo, não vai ter jeito, está cheio de carneirinho, tinha um serigrafista que trabalhava comigo, que era do Paraná, aí a gente foi fazer no sertão nordestino, uma reportagem, lá o céu era todo assim, azul, azul e aquelas nuvens. Aí chegando para o chefe da redação, é o senhor Washington, ele tem uns problemas, sabe, aí, porque lá tem muito carneirinho, né, então é carneirinho que vem, carneirinho que vai, carneirinho que vem, carneirinho que vai, pronto. Vem o apelido de carneirinho que vai, carneirinho que vem. Mas então antes de você começar, você pode imaginar uma opção de coisa na personalidade do meu pai. Era o fotógrafo sensível que foi, era poeta. O teu pai, você disse que era uma pessoa muito complexa. Complexa, complexa de qualidades, né, era o fotógrafo que se destacou, poeta, músico, flautista, daí a ligação com o presidente Lacerda, né, meu pai era flautista. Ele era muito amigo do Benedito Lacerda. Meu pai tocou em baile, já era flautista, né, um orador fantástico, foi presidente de Rota ali, era o homem que saudava. Meu pai era tão, era tão, como é que eu ia dizer, tão carismático que ele era o saudador de todas as personalidades que vinham por o Rota. Chegava um cardeal, por exemplo, um bispo, um troço desse qualquer, num jantar do Rota, ficava todo mundo com medo de saudar o bispo. Quem saudava era meu pai, ele teve o discurso dele todo aí guardado. E fala da relação dele com o Benedito Lacerda. Já tá gravando? Tá. Como é que era a relação dele com o Benedito Lacerda? Olha, o Benedito Lacerda foi uma das grandes amizades do meu pai. Benedito Lacerda era de Macaé, obviamente, o conhecimento se deu lá em Macaé, Benedito estava sempre lá. Meu pai tinha muita amizade com o pessoal da banda Nova Aurora e a outra banda, Lira dos Conspiradores, né? Meu pai também foi músico, meu pai sabia músico, foi flautista e tal. E conheceu o Benedito lá, obviamente, através de Macaé. Posteriormente, eles se encontraram na fazenda do Márcio Paz, que na realidade eu não conheci o Márcio Paz. E gozado que eu tive quando houve um churrasco no Márcio Paz, em que o Benedito Lacerda trouxe o pichininha para tocar, porque eu estava com o meu pai lá. Mas eu tinha, isso foi em 53, eu tinha 13 anos. Eu estava mais interessado no churrasco que eu estava comendo lá atrás, do que ver as músicas. Eu não fazia ideia de quem é que estava tocando. E já o conhecimento já vem dessa época, né? Depois meu pai se encontrava com ele no Rio. Meu pai tinha um conhecimento muito grande no Rio. E tem foto até tua com o Benedito Lacerda. Tem uma foto que eu estou no Ipiranga, meu pai estava fotografando uma formatura, alguma coisa assim, e o Benedito estava lá. E eu estou sentado lá mesmo com o Benedito. O Benedito dando uma grandissíssima gargalhada, tá vendo? E eu estou lá, aos 13 anos, perpetuado ao longo daquele gênio maravilhoso. Você ouviu o Benedito Lacerda e o Pichininha tocarem juntos numa fazenda e não deu importância? Eu tinha 13 anos, né? Se eu soubesse hoje, eu ouvi algumas músicas. Inclusive, naquela fotografia em que papai fotografa os dois tocando, eles estão tocando André de Sapato Novo. Quer dizer, eu devo ter ouvido aquela música, eu sei que é André de Sapato Novo, que meu pai me falou. Você conhece a música André de Sapato Novo, né? Que genial. Eu tenho tudo gravado aqui, eu tenho os discos dele todos aí. Inclusive, é uma curiosidade. A família do Benedito está para lançar um livro sobre a vida do Benedito Lacerda. Eu já mandei, inclusive, algumas fotografias que eles me pediram para sair no livro. Essas fotografias, inclusive, vão provavelmente sair no livro, que eu não sei quando vai sair, né? Mas vai sair o livro sobre a vida do Benedito Lacerda. Agora, o teu avô. Vou voltar um pouco. O teu avô aí está falando muito bom ali. Ele tinha uma relação com a... Me conta a história do abacateiro. Como é que era a relação dele com o abacateiro da casa da rua de Santana? É, deve ser muito interessante. Como eu te falei, meu avô era um homem da terra, um homem do mato, né? E quando ele... Ele tinha uma acessibilidade enorme, meu avô, né? E na casa dele da rua de Santana, bem na entrada, tinha um abacateiro. Um enorme abacateiro. E num determinado momento, um pé de manacá se enroscou no abacateiro. O manacá dá uma flor linda, né? E aquilo estava uma sombra, era uma árvore maravilhosa. Cada abacate gigantesco. Quando meu avô teve que entregar a casa na década de 60, por aí, que a dona pediu, meu avô já estava velho e tal, ele teve que entregar a casa. Na despedida, ele mandou, ele fez um pequeno texto, mandou alguém bater a máquina e é uma despedida para o abacateiro e para o pé de manacá. Ele não falou para ninguém, ele pegou o texto, enrolou num pequeno plástico, amarrou, foi na forquilha do abacateiro e colocou aquele plástico, com a mensagem de despedida. Anos depois, a casa foi demolida. Cortaram o pé de abacate. O pé do abacate ficou na rua. E a garotada, mexendo e tal, acharam aquele plástico enfiado lá dentro, quando abriu, era a despedida do meu avô do abacateiro. Eu tenho esse texto na mão, que está aqui se você quiser. Eu até posso ler. Ele foi pegar aqui o texto. É esse aí que está aí, listo aí. Então, para você sentir a sensibilidade do homem do mato, o homem sensível, isso aqui é o retrato fiel do meu avô. Mensagem de despedida. A natureza é o imenso livro de lições objetivas do Criador. Nela podemos aprender, com Jesus, muitos ensinamentos espirituais. O estudo da natureza leva, invariavelmente, à ideia de Deus. O simples contato com a mãe natureza predispõe-nos à reflexão e meditação. Assim, abacateiro e manacá, árvores frondosas e amigas, filhas de Deus, como todos nós, eu vos saúdo e vos agradeço de coração a deliciosa frescura de vossas sombras, o perfume de vossas flores e o delicioso fruto de tua vida, meu falso amigo abacateiro. Eu vos saúdo mais uma vez por tudo e tudo, deixando consignado nesse singelo retalho de papel enfeitado com um ramalete de saudade para vocês, o mais cordial e sincero abraço. Adeus, queridas. Zinho Pereira. Era o apelido dele. Essa mentagem é para ser lida, compreendida e sentida, porque tem Deus, quem tem Deus na vida e Jesus no coração. Esse era o meu robô. Você se emociona em se lembrar dele? Sim. Aqui está o original. Agora, me conta a tua relação com esse abacateiro. Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui rapidamente uma fotografia do meu robô. Traga o final de vida. É uma foto minha, tirada no estúdio, um ano antes de ele morrer. 1964. Praticamente morreu em Macaé, né? Viveu até o final dos dias. Ele morreu em Resende. Mas ele viveu até o final dos dias em Macaé. Não, não. Depois ele veio para Cabo Frio, morou com meu pai, morou com dois outros filhos dele aqui. Quais são as outras fotos que tem aí na mão? Aqui tem uma foto de uma baleia que era da companhia japonesa que se instalou no Real do Cabo em 1959, se não me engano. E a outra foto que tu tem isso aí? Ah, tem várias fotos, inclusive da casa de Santana, que eu não sei se você vai querer mostrar. Eu não sei, sim. Não, mas aí mostra, eu vou fotografar essas fotos, porque... Não, não, lógico, não. Tu não vai ter a qualidade para fazer, mas faz o incerto depois. Essa foto aqui, essas fotos aqui são da casa... Ah, sim. Me descreve nessa foto aí. Quem está aí? Olha, aqui é uma casa da rua de Santana, provavelmente tirada em 1948, por aí, e quem está na foto. Aqui na foto. Você quer que eu mostre para cá, não é? Não, não, só descreve, só descreve. Aqui está o meu avô, a minha mãe, o meu irmão, eu, provavelmente, com nove anos de idade, a minha avó e a minha irmã, na casa de Santana. E essa casa, essa foto também, né, da casa? Essa também. E é um estilo bem típico de Macaé. É, exatamente. Aqui estão, do lado de fora, estou eu, minha irmã, meu avô e minha avó, né, em frente à casa aqui. Essa aqui, você já descreve. Essa aqui, aqui, é, aqui novamente, né, o meu avô, minha avó, são várias fotografias no mesmo dia, né, e tem uma que está o meu pai. Deixa eu ver, onde é que está, pode ficar o meu pai. Vou meia. Não tem mais sua. Não está aqui, já está em algum lugar.